MÚSICA 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 É, os dois, né? Os dois com tanta vontade ali de fazer o gol. O Paulinho tentou de esquerda e o Lobo acabou acertando mascado na bola que sobrou pra Bruno, né? Mas já poderia ser... Protege e trabalha a bola com o Adnil. Do outro lado pediu ali o David. Vai tentar partir na velocidade lá o David. Marcação do John Lennon pra cima dele. Ainda David. Na frente pra Átila, chega ali o Bramundo. Meia dúzia, é uma médio. Chegou a marcação pra cima dele, forte do jogador dois ali, o John Lennon. Permanece com a bola dominada lá o time do Araguaia. Prefere voltar mais atrás ali. Do Mistão, Anginho. É, o Misto Sport Club criando várias oportunidades no finalzinho do primeiro tempo. Já no segundo tempo também criou essa aí com o John Lennon. A bola acabou beliscando ali o travessão. Não entrou, mas é o Misto que tenta fazer o seu terceiro gol. Nesse princípio de primeiro... Ana Costa mandando um abraço pro Eduardo Rodrigues da base do Sub-12. É, o pessoal do Mistão... Preparou o cruzamento, levantou, espanou a bola ali o time do Misto. Era o Odair que fazia ali o cabeceio. Valeu! ... ... Obrigado.